E aí galera, Henrique do canal Maquilândia, mais uma vez com vocês e dessa vez vamos trazer mais um episódio da nossa série de The Witcher. 3, sejam bem-vindos ao canal e vamos ao vídeo. Bom galera, depois de toda a tristeza que aconteceu com o Barão, não sei se vocês viram, mas o vídeo está no canal e se vocês quiserem conferir, o final do Barão foi muito trágico, muito triste. Agora vamos dar segmento a quest principal. O nosso próximo objetivo é ir a Novigrad e encontrar com a Triss, Triss Madigold. É um dos personagens mais importantes aí do mundo de The Witcher 3. Ela tem um relacionamento amoroso com o Geraldão aí. Aliás, que mãe é que não tem nesse jogo, né? Relacionamento com ele, ele é pegador. E vamos pra lá. O mapa é bem vasto, vamos ter que percorrer uma grande distância aí. Vamos ver o que está rolando nesse acampamento. Depois eu corto e a gente já vai direto pra chegada, ó. É um circo, olha que legal. Bem orgânico o negócio, né? Ele está montando aqui, será que com o decorrer do jogo, esse circo vai subir? Bom, não é isso que a gente veio. Vamos pegar a estrada aqui e daqui a pouquinho eu volto. Briguento, hein? Procura-se. Berço usado sem desgaste. Rapaz bonito acompanhante para casamento de amiga. Troco panela furada por carrinho. Quem escreve os anúncios? Precisa de um bruxo? Qualquer sujeito disposto a matar um monstro. Um bruxo serve. Monstro? De que tipo? Grande, mau, que mora nos esgotos. Se tiver interesse, passe na mansão Garry. Pergunte por Ogierd von Everett. Ele ordenou a publicação do anúncio. Você é intenso, mas tem justiça nos seus olhos. Bom, galera. Continuamos o vídeo aqui. Chegamos a Novigrad. Não poderia deixar de mostrar para vocês essa chegada épica em um dos lugares mais importantes do mundo de The Witcher. Vejam que majestosa as construções. O Witcher é interessante porque, apesar de ser fantasioso, ele busca sempre trazer algo mais próximo da realidade possível. Olha o estilo das construções. Vocês já viram construções assim. Com certeza. Outra coisa interessante também é os monstros. Não é nada muito fantasioso. Opa, aqui tem alguém querendo conversar aqui. Vamos conversar com esse anão aqui. Vamos, campeão! Ver se ele traz alguma coisa importante para a gente. Opa! Ah! O que você quer? Me chamo Furtado. Ostam Furtado. Preciso da sua ajuda com um assunto sério. Qual é o assunto sério? Eu vim aqui a negócios. Infelizmente, logo ali, do outro lado do rio, perto da ponte, eu fui atacado. Estilhacei uma garrafa de licor de anão na cabeça do desgraçado. Mas o roubo ainda teve sucesso parcial. Conte-me o que você quer logo. E seja breve. O ladrão fugiu com os meus documentos. São documentos muito importantes. Preciso que você os recupere para mim. Vai te custar. Não trabalho de graça. Eu sei. Desde o começo dos tempos, nenhum bruxo levanta um dedinho sem pagamento. Tenho umas moedas nas minhas botas. Recupere os documentos e serão suas. Está bem. Verei o que posso fazer. Pode ser a minha última chance. Não sei mais o que fazer se isso não funcionar. Vamos, Carpeano. Bom, galera. O anão precisa de ajuda. Está perto aqui. Então vamos tentar resolver essa parada para dar uma força para ele. Vai com calma. Estou de olho em você, branco. Muita gente vê esses caras maltratando a gente. Nada de vagabundiar por aqui. Vamos coletar a informação. Sentir os bruxos ligados. Opa. Tem um rastro no ar. O cheiro. Top giraldão. O giraldão é OP, gente. O giraldão manja tudo. O rastreador é porque ele rastreia pelo ar. Aí o cara levou a garrafada de licor. Deixa o rastro. Easy. E aí, pessoal. Deixa eu roubar umas coisinhas aqui. Espera aí. A sua raça espalha doenças, derrotismo e abandono. Isso tudo não vale porra nenhuma. Caraca, quanto que a gente vai ter que se deslocar atrás desse cidadão fedendo a bebida? Ah, é você, hein? Então vamos ver. Entregue os documentos, ladrão. Eu, ladrão? Eu ganhei isto. Ganhei em um jogo de cartas. Não é o que furtado acha. Ele diz que foi... furtado. Ele perdeu. Exigiu os papéis de volta e quando eu recusei, ele me deu uma pancada com uma garrafa. Quase não fujo com vida. Quanto eles valem pra você? Não sei ler, mas eu já vi esses selos. Sei que não são para limpar o rabo. Não vou vendê-los ao primeiro que vier procurar. Jogou cartas por eles uma vez. Quer jogar outra vez? Você está claramente em uma série de vitórias. Poderia continuar assim. Pode ter razão. Vamos jogar. Você está claramente em um processo. Não vai perder. E realmente está conhecido. Não vai perder. Ele vai perder. Não vai ter. Você pode. Você vai entender. Não vai. Você está claramente. Eu, eu estou. beat'em ele. Mas vocês são. venceu venci mesmo hahaha ainda sei o que faço e escuta é o seguinte ou você me dá os papéis ou eu tomo eles de você acha que me assusto facilmente E aí e pare seu banho não só tá bom foi simples essa coisa galera demos uma é uma passada pelo guente aí vou mostrar rapidamente para vocês apanhei ainda não dominei muito bem se vocês quiserem colocar algumas dicas aí para mim nos comentários de como jogar o guente quem sabe jogar e eu vou aceitar de coração e vamos lá agora sem mais delongas vamos para a cidade vamos só falar rapidamente com o anão cavalo de um pulão aqui vamos falar com ele aqui vamos lá trouxe seus papéis e então eu encontrei o ladrão que pegou os seus documentos não pode ser vamos pegá-lo pode segurar enquanto eu pego o que é meu calma veja bem esse homem nunca te atacou ele disse que você perdeu para ele nas cartas ah desgraçado ousado mas como a minha tia rosa lhe sempre dizia mentiras tem pernas curtas e não vão longe sim os documentos pertencem ao meu empregador é um documento de posse de uma casa aqui em nove grátis e sim eu andei bebendo me passei um pouco e perdi um jogo de cartas então você deu uma porrada no vencedor com uma garrafa o que eu poderia ter feito ele não ia devolver quando desgraçado sacou uma arma eu fugir mas sem os papéis eu não tenho coragem de aparecer em casa e tome agora apague é claro que sim lhe darei tudo o que me resta eu faço questão galera isso é um milagre apesar de termos recebido um único ponto de experiência de se meter nesse rolo aí o anão mentiu pra gente não vou falar com mais ninguém no caminho por enquanto aí me pararam é o bendito duelista é ele você outra vez quer mais os hematomas na sua bunda já sararam anca ordem no a vitória será minha desta vez pratiquei com escudo e espada vários espantalhos decapitados por aqui ouve o meu aviso e luta sim senhor agora mostre-me do que é feito e agora vamos e vamos amigão e nós vamos e apanha de novo é satisfeito sim mas da próxima vez volte para a dama bilberry e peça desculpas por ser um idiota rápido antes que eu mude de ideia e quebre os seus ossos nos veremos novamente é indivíduo suspeito seu nome é muito suspeita tá bom vai vamos embora vai esquece isso aí mas pelo visto teremos outras coisas que vamos atrapalhar ao longo do para o caminho esse cara aí da dama ele é uma piada gente é a segunda vez que a gente encontra com ele e aqui estamos em dentro de cidade não dá para trotar com o cavalo e por enquanto ninguém parou a gente estão passando olha que legal os muros do castelo a arquitetura como eu disse atrás tudo é muito baseado na realidade vamos lá onde que é a casa da atriz estamos chegando opa opa que tinha e e e e e e e e e não há mal que sobreviva ao fogo sagrado o fogo sagrado ilumina queima e purifica fogo sagrado ilumina queima e purifica eis a chama da graça e da piedade uma pira especial para você abertação voa mas queima devagar você implorará por misericórdia de todas as formas que sabe como outros dos seus não fiz nada de errado nada só queria viver como vocês ajudai-me povo bondoso por favor Zeus olhem um duplice espero que tudo não tem encontrado o mesmo destino que horror galera que curiosidade queimaram os caras em praça pública o que é isso não tem o que ser feito o geradão chegou atrasado vamos procurar falar com a atriz já cansei de viver é como se fossem bruxos ei vá se fuder a gente que está saqueando o lugar não estou aqui para saquear quero saber da feiticeira que morava aqui e você quer que a gente acredite nisso? sim deve estar escondida em algum buraco com o resto delas de quem ela está se escondendo? a guarda templária está fechando o cerco qualquer mago é caça permitida estão sendo caçados como se fossem ratos alguém deve saber mais sobre isso eu procuraria por ela no bosque da podridão o bosque da podridão fica onde? eu não sei reza a lenda que é um lugar para aberrações e esquisitos você se daria bem por lá pode ser o negócio é que tenho que saber como chegar lá dizem que se pode chegar lá pelos esgotos mas vai ter que entrar neles por fora da cidade poucos sabem por onde no entanto pergunte ao mendigo ou encontre um ladrão e sigam mendigos e ladrões precisam pagar tributo ao rei dos mendigos dizem que fazem isso no bosque quer dizer que os mendigos locais tem um rei? com coroa, cetro e tudo mais? eu não zombaria parceiro o rei dos mendigos é um apelido sim mas para um homem que todos em Novigrad respeitam muito só tenha cuidado o próprio Meng nem vai naquele bosque alguém me chamou? por que será? é o Minji? a guarda templária levem esses ladrões asquerosos para o confessionário mas senhor qual é a acusação? esta é a loja de alguma feiticeira vagabunda você acha que isso te dá o direito de roubar os bens dela? bom feiticeiras e magos de todos os tipos são criminosos mas de acordo com a lei a guarda templária fica com a posse dos bens deles e a lei ainda é respeitada em Novigrad sabia que um morcego consegue varejar uma mariposa a quilômetros de distância? como assim? quem faz as perguntas sou eu bruxo e assim como os morcegos sentem as mariposas eu sinto as aberrações e começo avisando-as Novigrad não é um lugar para a sua laia ouvi dizer que Novigrad não é um lugar para magos agora você está me dizendo que não é um lugar para bruxos então o lugar é para quem? pessoas de bem que pratiquem a fé verdadeira no fogo eterno não posso fazer nada com você agora mas fique sabendo que sei que você está aqui um deslize um erro você cometerá um erro é inevitável e serei o primeiro a saber quando isso acontecer seguirei o procedimento padrão o que usamos para qualquer aberração mágica que ousa macular o ar desta cidade nojento a gente se vê coitado Geraldo onde ele vai ele não é bem recebido onde ele vai ele é ameaçado se desenha a parede bom essa ordem do fogo sagrado vai trazer problemas com certeza eles são todos fanáticos estão queimando todo mundo por aí a triste você vê que pica a mula daqui os caras já deram um jeitinho de saquear a casa dela é uma beleza na revistada na casa dela mas a pesquisa para ver se a gente acha ela vai ficar para a próxima gameplay aqui o quarto tudo muito bem detalhado banheira é verdade aí Geraldão já achou uma pista vários livros mas é isso aí galera nossa gameplay de hoje vai ficando por aqui se você ainda não for inscrito no canal se inscreva acompanhe nossas séries acompanhe esse Witcher 3 que foi o jogo do ano de 2015 um dos melhores jogos feitos até hoje e tem muito mais outras coisas peço aí se você acompanhou o vídeo até agora por favor dá aquele tapão no like para a gente ajudar a divulgar e levar esse material ao máximo de pessoas possível na próxima gameplay a gente continua a nossa quest atrás da atriz e tentar se manter longe desses fanáticos do fogo sagrado muito obrigado por terem assistido o vídeo mais uma vez e lembrem-se vocês são OP E aí 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 E aí